E aí, colegas, beleza? Aqui é a Geocabies, vamos lá para a fase 5, mano. Galera, é o seguinte, como eu falei para vocês, eu já dei final nesse negócio aqui. Eu quero mais explorar um mapa que eu não fiz da outra vez. Então, vamos sair desse lugar que nós estava aqui, mano. Deixa eu ver um negócio aqui. Ó, a gente pegou aqui, a gente tinha eliminado algumas coisas aqui, ó. O santuário, mano. O santuário estava aqui, ó. Eliminei o santuário. Vamos dar um rolê, então, nesse mapa aqui, ó. Eu quero vir aqui, ó. Vamos na plantação de abóbora ali? Então, vamos. Antes disso, a gente vai abrindo algumas coisas no mapa aqui. Então, vamos lá, mano. Vem comigo. Antes disso, ó, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta pra caramba aí, mano. Compartilha o vídeo, ajuda a gente a crescer a nossa comunidade aqui cada dia mais. Beleza? Então, depois da vinheta, vem comigo. Bom, colegas, tá aí. Eu acho que é aquela ponte lá, tá ligado? A gente já tinha ido lá. A gente já tinha ido lá, mano. Não salvou por quê essa birosca aqui? Caramba, velho. Vamos rolê mesmo. Vamos a pé. Tem uns bichos correndo ali, mano. Tem que tomar cuidado, que às vezes ficam uns doidão aqui, mano. Eu quero... Cara, eu quero... Cadê o caminho, mano? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. É ali, ó. Não é? Ah, é por aqui, ó. Esse raça de sangue, maluco. O maluco morreu aqui, ó. Caraca, faz tempo que tá ali. Ah, aqui passa uma água, né, ó. Ó lá, 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 os doidos lá, ó. Ó os doidos lá. Ó, eu tenho que ir pra cá, ó. Tá ligado? Então, eu tenho que virar o bichinho ali, mano. Vamos devagar. É pra aqui, vamos ver se eu tô no caminho certo. Não, mantendo o caminho errado, cara. É pra lá, ó. Ó. É lá na direção que tu pede aquele carro lá, ó. E corre. Corre. Corre mais rápido, mais rápido, mais rápido. Eu vou devagar aqui, mano. Eu tenho medo de ir. Vamos pela ponte, mano. Vamos pela ponte, ali, ó. Sobe aqui. Aí. Aí. Explodiram alguma coisa aí, mano. Ó, tem uns caras ali, mano. Nem sabia que tinha esse binóquio. Foi sem querer que eu visse o binóquio aqui. Ah, vou meter bala lá nos caras, hein. Esse aqui tem silenciador, mano. Tem mal uns caras ali, ó. É umas vacas, mano. Vamos matar as vaquinhas. Corre aqui, piada. Vem aqui. Ih, mano. Fugiu as vaquinhas. Vamos saquear o cara. Peguei um dinheirinho do cara, mano. Lembra do dinheiro? Dá pra comprar a roupa lá, mano. Vamos destruir aquilo ali, ó. Vamos destruir aquilo ali. Aquilo ali. Eu adoro destruir, mano. Como que eu gosto de destruir esse bagulho aqui, ó. Ih, mano. Tem uns doidos ali, ó. Tem um doido ali, ó. Boa, ó. Ó, na cabeça dele. Daí. Fica com a arma. Ô, maluco. Fica com a arma pendurada. Errei. Morreu. Morreu. Será que com um tiro eu consigo destruir isso aí? Ah, boleiro. Tudo que tiver desse cara aqui eu vou destruir, mano. Uma por uma. Ele vai ver. Peguei as munições e tinha um dinheirinho ainda. Vamos dirigir essa bagaça aqui, vai. Aqui é uma plantação, né, mano. Ó, ó. Aqueles carro ali também eu adoro. Podia ter esse carro ali. Vamos pegar aquele carro. Vamos lá. Uhuuu. É isso que eu gosto, mano. Entra aí, mas vamos embora. Vamos ficar vacilando aqui na... Fica vacilando aqui na bela da estrada. Fica vacilando aqui na bela da estrada. Colapso iminente. Jones quer a gente em estoque máximo. É, os caras, tá. Eu vou destruir o estoque dos caras, mano. Então, ó. Por isso que eu quero vasculhar mais, mano. Ó, ó. Tem um radinho velho aqui, ó. Não dá pra destruir o radinho, não? Não dá. Aí, mano, ó. Viu? Quando eu joguei isso aqui, cara, o que que eu fiz? Eu fiquei mais, é... Eu fui rapidão, mano, pra dar final. Eu não fiquei... É, como é que fala? É... Explorando o mapa, tá ligado? Vamos ver. Ah, ah, não fica lendo esses bagunho não. Eu não sei ler. Manda áudio que eu não sei ler. Ó, tá no teado. Tá no teado. Ó, ó, ó. Achei que os caras iam voltar. Bora, vai. Legal. O cara ia passar por cima de mim, doido. O gel é calvo. Eu consegui acertar o cara de longe, mano. Vamos destruir esse caminhão aí. Tem que ser por aqui, ó. Eu vou destruir tudinho o carro de sangue. Não pega fogo, mano. Peguei... Vou acabar com o veículo desse cara tudinho, mano. Não está pra saquear esse doido aqui. Não tem nada também, filho. Pelo amor, hein. Vambora, mano. Vambora, vai. Vai. Já aprontou muito aqui, já. Não, deixa eu ver o mapa. O que é esses pontos aqui, ó? É que não abriu ainda, né? Ó o lobo, velho. O que é esse aqui, ó? Deve ter algum lugar aqui, ó. Vamos ver. Vamos ali, mano. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Devagar, mano. Sai do carro, sai do carro. Aí. Ó o que é? ó o que é isso aí, ó é? Ó o que é não. No. É um foi, ó ó ó o que é esse era. E aí, ó. É um foi que me vai virkêu. E aí, ó o que é? Ele, ó o que é? Aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Nessa série aqui, mano Nesse jogo a gente fica o ano inteiro Beleza? Valeu? Vou ficando por aqui Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta até a próxima, até a próxima